Voltamos a apresentar Esporte Show com Antoninho Silva, Apoio Cultural, Dailton Seguros, Rua Gomes Freire 717, Telefone 3233-5000, Ótica Estima, 105 anos de carinho e comprometimento com os seus clientes. Com lojas na General Neto 68 e nos shoppings Partage e Praça Rio Grande, a Ótica Estima está sempre perto de você. Unimed Litoral Sul, cuidar de você, este é o plano. Rua Aquidaban 692, Telefone 3231-3766, Escola Desportiva Grêmio Ball, venha fazer parte desta família. Rua General Vitorino 419, Telefone 984-429-793. Sesc, Serviço Social do Comércio, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Avenida Silva Paz 416, Telefone 3231-6011. Clínica do Movimento, Reabilitação, Saúde e Performance. Rua Rio de Janeiro 230, Sala 40, Condomínio Maresias, Antigo Casarão no Cassino. Muito bem, 18 horas 38 minutos, estamos voltando com o Esporte Show aqui pela FURG FM 106,7 e também pela FURG TV, canal 15 da NET Digital. Hoje, com muito prazer, estamos recebendo o Cláudio Cordeiro, responsável pela Escola Desportiva Grêmio Ball, e a Manuela Ramírez, que é atleta, né, goleiraça do Grêmio Ball, da Sub-9. E que sagrou-se campeã, né, agora nesse, foi nesse final de semana? Nesse final de semana, na cidade de Pelotas, na fase final do campeonato organizado pela Federação Grosso de Futsal, né, jogou pela equipe da Malve, né, uma equipe que só joga no feminino, né? Tu acha que essas meninas vão ter, com o decorrer dos anos, vão ter mais espaço para poder jogar? Certamente, Antônio, vão ter mais, vão ter mais espaço. Agora elas podem jogar em todas as categorias, não? Não, até o 13. Até o 13, né? Mas agora vai ser obrigado a fazer todas as categorias, exclusivamente feminina também, está abrindo espaço e vira que as meninas estão aí para jogar. Então foi importante o passo que deu à Liga, que agora a Federação veio atrás e fez o que deveria ter feito há muito tempo, mas fez. E até parabenizei o pessoal da direção, o presidente da Liga, eu fui lá e dei os parabéns para eles, que era um conceito que a gente queria há muito tempo, né, abrir esse espaço feminino. Mas isso foi muito em função do passinho que a gente deu aqui. Claro, claro. E às vezes as pessoas acham que não vai dar certo, né? As pessoas acham que não vai dar certo, porque... E aí só tendo os jogos para ver que... Pô, estava cheio de ginásio municipal em Pelosso para ver as meninas. Claro. Foi muito legal a festa e eu fiquei muito contente. Lá foi todo feminino. Todo feminino, só feminino. As equipes todas femininas. Tem que partir para cá também, fazer um feminino. É, a ideia é essa aí. É abrir espaço para as meninas, montar uma equipe feminina e participar do estado do ano que vem também. Antônio, já queria... Só para colocar, né, por exemplo, o núcleo do Norte, né, do GB no Norte, vem em um crescimento muito grande, para abençoar o trabalho do Vini, que está fazendo lá. Acolhimento que teve pelos pais, pela comunidade nortense, né, que acolheu o Grimebol realmente. E hoje tem agora o Gastãozinho, né? Pois é. O vô da Emily, né? Vai dar um abraço aqui para o Gastão. Pô, Gastão, aqueles adversários leal que a gente tem, cordial, que termina nessa idade, né? A rivalidade não existe. Existe a gente se abraçar e dizer, pô, que bom que nessa idade estão jogando ainda, né? Que bom, né? Eu sempre digo isso. Pô, que bom te ver na quadra ainda. Que muito legal isso aí. Queria dizer, o Paulo Meos, que teve um AVC, que pode ser nosso adversário aí na final. A gente está torcendo que ele esteja na quadra com o nosso Quente Barra. A gente gosta um monte dele, né, Paulo? É o que... Agora encontrei o Quinho mesmo. O Quinho que ele fez de rir os gurinhos no churrasco na casa dele lá, o galeto que ele fez. Então, a gente precisa deixar a gente, né, João Dando? Então, a gente está torcendo e rezando que ele esteja realmente nessa semifinal e que saia na final contra nós aí. Claro. Porque, acima de tudo, a gente gosta de ver as pessoas dentro de quadra. Legal. Né? E mandar para o Gastãozinho um abração aí, né? Claro. Pelo jeito que ele sempre me trata, trata o meu filho, né? Ele está mandando para vocês aqui. Que a Emily é atleta do GB também, joga handball com a minha filha no handball. Então, a gente está muito contente, Gastão, pela forma que o São José do Norte adotou o Grêmio Boy. Claro. Mandou aqui, Antoninho, programa muito bom. Um beijo no Cláudio e na Manu. E ainda botou que tu está jogando muito na BB, campeonato de 50, né? E aí ele teve um probleminha no turnuzelo, né? É a segunda vez, no outro jogo contra nós também, ele caiu e se machucou, ele vem. E agora foi mais isso aí. Eu vi no movimento dele aí. Grande abraço, meu querido Gastãozinho lá, que a gente tem um carinho todo especial e todo particular por ele aí. Muito bem. Claudinho, ainda sobre a Sub-15, a Sub-15 vai disputar o brasileiro? Vai também. E aí a 9 também. O Grêmio Boy, agora de 18 a 21 na cidade de Canoas, vai acontecer o primeiro campeonato de ligas brasileiras de futsal. O campeão em vista de cada estado, onde tem as ligas, Paulista, Carioca, Mineira, Santa Catarina, Paraná, vão vir para o Rio de Janeiro jogar. E o Grêmio Boy, bebendo essa parceria sensacional, vai estar participando pela primeira vez. Também um fato histórico. É legal. E nós vamos estar participando de 18 e 21 na cidade de Canoas, lá, no Complexo Esportivo da Petrobras, os jogos serão lá, e mais um evento. E antes disso, a partir do dia 10 ao dia 14, estaremos em Camboriú, no Campeonato Sul Brasileiro de Futsal, na categoria Sub-10 e 12. E nessas 10 e 12, nós já estamos montando o esqueleto para as equipes Sub-11 e Sub-13 do ano que vem. Que vem, já estou preparando, fazendo o laboratório. É, o laboratório, uma coisa se encaixando na outra, né, Toninho? Então, estamos cheios de competições. Dia 15 tem a festa da Liga Gaúcha de Futsal, onde vai ser homenageado a parceria Grêmio ao bebê, que foi o único clube que chegou em duas sinais. Que legal. Então, a gente vai ser homenageado lá, vai ter a premiação para os campeões em vice. Então, o nosso goleador também, que foi do campeonato, o Joaquim, nosso atleta do Sub-9. Então, vão ter várias pessoas do Grêmio ao Ball, a bebê, sendo homenageado nessa festa, está aí dia 15. Então, a gente tem assim, ó, a partir do dia 9 de dezembro até o dia 21, a gente está cheio de coisas para fazer. Que bom que a gente está, né, Toninho? Que legal. E vamos comparecer em todas. E outra coisa importante de se falar também é essa parceria com a SAC, né, Claudinho? A SAC vem seguindo os moldes, né, que eu falei para o Claudinei e do Claudinei que adotou para essa parceria Grêmio ao bebê. Porque uma parceria boa é aquilo que faz bem para os dois lados, né, Toninho? Que faz os dois crescerem. E o Fábio consumiu agora a SAC e me convidou para montar um núcleo permanente lá. A gente vai fazer e vai desenvolver o futsal dentro da SAC, com certeza. E que saem daqui a um ou dois anos, vamos ter uma quadra de futsal lá dentro da SAC. É, mas a gente estava pensando aqui. O Fábio é muito empreendedor, né, fazendo competições lá dentro, né? Como antigamente tinham os bons campeonatos de futebol de sete lá, né, Toninho? Vamos ter campeonatos de futebol de sete lá dentro da SAC. Vai ter e não vai demorar muito isso aí. Que legal, que legal. Bom para o pessoal lá do Cassino, né? Que estão ali, hoje nós vimos falando sobre isso. O que está crescendo do Cassino é algo espetacular. O Cassino é uma cidade. É, uma cidade. Uma cidade. Mas alguém vai estar se emancipando também, né? Exatamente. E precisa, né, Toninho? Tem um espaço esportivo lá, um núcleo lá. E nós vamos estar montando isso nunca a partir de dezembro lá, com certeza. Quem sabe até um futuro bem próximo, a gente possa estar se mudando lá para o Cassino, né? Bá, bá, bá. Já estamos pensando seriamente. É um projeto. É um projeto aí. Mas é bem legal. Ô, Manu, me fala aí dessa possibilidade de disputar um brasileiro. Ah, não tem coisa melhor. Agora é jogar e ganhar de todo mundo. É, Manu. Agora não tem que não querer. É. Tem quantos jogos em cada dia? Eu acho que é dois, por aí. Mas temos que ganhar, temos que esforçar. Mesmo não ganhando, vamos tentar até o final. Que nem a gente fez na final aqui. Claro, claro. Claudinho, em seguidinha, a Manu vai estar buscando a titularidade, né? Eu fiquei impressionado com ela no gol. Ela defende muito. Ela, agora, ano que vem, é uma categoria que ela vai ser o primeiro ano em categoria, né? E o que é bacana é assim, né, Claudinho? Porque não é porque tu é o responsável pelo Grêmio Ball. Isso aí não tem nada a ver. É porque ela é boa mesmo, né? Ela se dá bem no gol. Eu nunca tive isso, né? Claro, claro. Tanto é que o Bruno mesmo, que jogou no sub-17, que foi vice-campeão, entrava pouquíssimo na equipe do Pablo. Claro. E o Pablo ouviu um ai, meu. Nunca vai ouvir. Claro, claro. Sempre fui assim. É legal. Com relação ao correio do Matheus também. Eu sempre sou muito tranquilo quanto a isso, né? Eles têm que criar o espaço deles. O Matheus não esteve por aí? Não era ele que estava aí? Não. O Matheus está aí já. Já está aí, já chegou. Já está aí, já está aí, já. O Matheus é outro que está seguindo o caminho dele. Graças a Deus voltou a jogar agora e sem sentir nada, né? Depois de oito meses parado. Então, agora, já tem outras propostas. Tem um time de liga já que fez contato com o empresário dele. Um time que está voltando na liga nacional, time de Minas Gerais. E tem outro de fora. Então, até o final do ano, ele teve uma coisa. Ele, ultimamente, esteve jogando fora do país, né? Ele esteve fora jogando. Agora, depois que ele voltou a jogar, ele jogou lá em Sergipe. Ah. Sergipe. Em Guaporé. E agora está jogando na Liga Gaúcha 2 em Guaporé. Foi até a semifinal, o time dele. Na verdade, ele jogou duas partidas só. Quando ele voltou em Sergipe, já desceu. Aqui ficou um, dois dias, voltou para Guaporé. Está tranquilo da cirurgia. Está tranquilo. Está voltando a jogar normalmente. Voltou bem, Claudinho. Voltou bem, graças a Deus. O que era mais importante é fechar o ano jogando. Claro. E agora as portas começaram a se abrir de novo e vai embora. Porque ele tinha passado por uma cirurgia, né, Claudinho? Passou uma de menisco na Rússia. Ele fez o menisco na Rússia. Isso. E depois, jogando a Copa da Rússia, acabou sentindo o ligamento cruzado. Aí veio para o Brasil fazer cirurgia aqui, com o médico confiança dele. O ligamento cruzado é muito complicado. É o principal ligamento do joelho. É muito complicado. Muito complicado. E, se tratando de dobradiço, eu sempre digo isso. Bah, olha. Tornozelo, joelho, cotovelo é complicado, né? Bom, Claudinho, vamos falar então um pouco da... Nós conversava aqui no intervalo de que esse crescimento dentro da liga gaúcha, isso aí faz com que as escolinhas também cresçam, né, Claudinho? Exatamente. Dentro dos núcleos. Exatamente. Como fosse um espelho, né? Como as equipes estaduais fossem uma equipe adulta, né? Claro. Todo mundo que entra nas escolinhas, 90%, quer ajudar o estadual, né? Quer viver isso aí, esse clima aí. E acaba aumentando... Até porque a gente tem uma deficiência nisso aí, né, Claudinho? Chega uma certa etapa da vida de alguns adolescentes, enfim, não tem mais o que fazer, né? E é uma pena isso. Uma pena, né? Isso é uma jujaria, né? São ceifados, né? Daqui a pouquinho tu perde um talento, né? Perde um talento, porque não tem oportunidade pra ele jogar e mostrar, né? E eu, como apareceu agora a equipe do São Paulo, a equipe do Rio Grande pra jogar a Liga 3 no ano que vem, tomara a Deus que esse projeto siga, né? E tenha continuidade. Claro. Eu sempre disse, eu falei pra um pessoal do São Paulo que eu converso mais, o grande segredo que tem, um dos grandes segredos que tem esses projetos que estão certos, porque existe continuidade. Claro, é verdade. Que às vezes não tem continuidade, né? É verdade. Então isso tem que dar continuidade, né? Entraram agora pra jogar uma Copa RS, fizeram uma boa campanha e saíram pro time do BGF, né? Tiveram uma noção do que é as coisas, o que tem que acontecer, que tipo o jogador tem que jogar ou não, mas tem que ter continuidade. Com erros e acertos, tem que continuar. E aos poucos a gente vai ajustando as coisas. Claro. E uma coisa se encaixa na outra, né? Em cima desse projeto de vocês, daqui a pouco os meninos podem estar jogando. Exatamente. Ou no Rio Grande ou no São Paulo. Exatamente. Então eles vão ter mais oportunidade de jogar. Então já tem uma perspectiva, né? De um futuro melhor, né? O que que está acontecendo? Chegando aqui numa certa idade, nós estamos levando pra jogar na CBF, outros times aí, porque aqui não tem onde jogar, né? E isso é uma deficiência que a gente tem. Tomara que a gente consiga crescer e um dia conseguir juntar todas as categorias até chegar no adulto. Claro. A gente tem essas lacunas ainda que a gente não consegue. Claro. Nós temos nossas limitações de ginásio, de horário, mas o dia que a gente tivesse uma amplitude mais de horários, a gente podia abrir mais categorias e chegar num nível adulto aí. Claro. Tomara a Deus que chegue isso aí. E pra Rio Grande, com certeza, está fazendo muita falta. Claro. E uma das coisas que o São Paulo não cogita, pelo menos a gente tem conversado com o presidente, o David Pereira, é de trazer gente de fora pra ingressar na intenção de fazer sempre com os jogadores aqui de Rio Grande. Pelo menos nesse início aí é a intenção do São Paulo. Isso é muito bom, né, Claudio? Não, é bom que vai abrir espaço pro pessoal de Rio Grande. É uma pena que nós ficamos desde, acho que em 2012, que a gente joga o adulto, o último ano foi em 2012, acho que da Noiva do Mar, ou 2011, não me recordo. Então a gente tem já aí sete, oito anos dos jogadores sem jogar. Isso, falta essa competitividade pros jogadores lá. A maioria dos jogadores estão jogando no adulto, Antônio, a maioria deles é tudo futebol de campo. Não são meninos olhando os dúvidos de sal. Isso faz uma diferença tremenda. Claro. Faz uma diferença tremenda. Mas a gente tem que continuar mesmo assim. Claro. Tem que continuar. E o mérito todo do David tem que ser dado por ter a coragem de ter feito isso, né? E a coragem e eu mais um coisa. David, tem que continuar. Tem que continuar e a gente caminha. E a gente sabe, Claudio, que nem todos aqueles que jogam futebol de campo se dão bem no salão, né? O vice-versa é mais fácil, né? O vice-versa é mais fácil. Tanto é que hoje, por exemplo, os meninos que vão fazer avaliação nesse time Grêmio-Inter, sempre que eu fiz o último posto com bastante gente do Grêmio-Inter, exole-se nas avaliações, olha, que ele veio do futsal. Claro. Tomar decisão rápida, tomar decisão dele. Reflexo. Domina a bola, já sabe quem vai passar. Dribui num espaço curtinho. Porque ele está acostumado a ser isso no treinador dele. E hoje, graças a Deus, muita metodologia do futebol de campo está vindo do futsal. Hoje teve o Marquinhos Xavier, que era treinador do CBF na Associação Brasileira, dando curso lá no Inter agora, no fim de semana. Que legal. O Barato, coordenador do Santos de futsal, direto com o treinador, do profissional do Santos, o argentino aquele, fazendo o link do campo e salão. E tem que ser isso mesmo. Claro. Muita gente do salão vai para o campo com 13, 14 anos, e aí faz a migração e vai embora jogar campo. Claro. Todos esses grandes craques nossos, do futebol brasileiro, foram unidos do futsal, Antônio. Todos foram. Isso aí pesquisa. Todos vieram jogando futsal. Que, na realidade, o futsal nas categorias de base é muito mais atraente que o futebol de campo. Sim. É legal. Claudinho, uma projeção para 2020. Quais são as categorias que tu pretendes? É assim, a gente não fez uma reunião derradeira ainda, né? Não teve essa reunião ainda, porque a gente tem competição, a gente fez algumas conversas, eu voto ainda. São tudo projetos ainda. Projetos, né? Mas a 9, a 11, a 13 e a 15 já estão com certos que vão jogar. Sim. E tem a expectativa também em relação a 17. A gente vai deixar isso amadurecer mais um pouco, mas também existe uma certa possibilidade disso aí. Claro. Então... Essa 17 ficaria bem mais próxima do adulto. Exatamente. Então, a gente está em conversação também. A gente tem que ouvir também a nossa parceira bebê, o Augusto, o Claudinei, que nos acompanhou agora. Agora mesmo, nós somos a Porto Alegre, o Claudinei foi um parceiraço. Juntos. Todos juntos, 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 juntos. E o Claudinei é uma pessoa que tem muita credibilidade, não só aqui em Rio Grande, né, Antônio? Todo mundo que conhece ele sabe, que é um cara ponderado, tranquilo, um cara de posições corretas. E um cara que a gente se conhece há mais de 30 anos, né? Embora ele esteja bem mais velho do que eu, e ele não gosta que eu diga isso, ele é bem mais velho mesmo. A Dena sabe disso. O Magrela é meu amigo do coração, né? Meu irmão do coração, ele sabe que ele só se olha e já se conhece, né? Se ele está escutando um pouquinho, vem uma resposta. Não, ele sabe que ele é bem mais velho. Não, não, ei. E ele está agora no campeonato que a gente está jogando, né? Ele quer, eu digo para ele, toda hora me dizer, não, tu tem que correr para trás da linha da bola, da linha da bola. Mas sou eu que resolvo lá na frente o que tu quer que eu corra a linha da bola. Eu brinco com ele, ele pede tempo, tem gente que não está marcando. Dá uns toques, assim. Dá uns toques, mas para mim, na direta, assim. O que é que tu tá? 52. Ali, aquele time de 50, eu e o Carca. Os dois novos. Claro. Claudinei já está com quanto? Ah, o Claudinei, 59, 60, ele vai jogar no 60, ele vai jogar no ano que vem. Não, o Claudinei vai ter 54 já. 54, né? 54. O André já está com 49, vai para 50. O André já está com pré-contrato com a gente, já acertado. Que legal. Bom, então a projeção para 2020, são essas quatro categorias aí, 9, 11, 13 e 15. E mais a possibilidade de 17, que a gente está estudando, né? Juntou alguns pais aí que têm conversado com a gente. E também essa parceria lá com a SAC. Seria uma parceria só para o ano ou só para o verão ou não? O ano inteiro. O ano inteiro a gente vai criar um núcleo para disputar os campeonatos. A ideia do Fábio é fantástico. Ele quer trazer para jogar o cidadino, a gurizada de lá, para jogar, participar aqui. Isso é fundamental. Claro, claro. Eu tenho participado muito da hidroginástica lá da SAC, segunda, quarta e sexta. O número expressivo de pessoas que participam, sabe? Claro que tem muita gente que mora no... A grande maioria mora no cassino, né? Mas é muito legal. Então, a SAC está conseguindo trazer o associado para dentro da... Isso é muito bom, né? Isso é um grande mérito que tem agora nessa nova administração do Fábio. Justamente é isso. É proporcionar para o associado da SAC atividades. Claro. Que eles façam eles quererem ser sócios da SAC. Isso é importantíssimo, né? A festa que teve no Dia da Criança foi fantástica. Quase 800 crianças lá dentro brincando o dia inteiro. Então, isso a gente vai fazer nos núcleos também, né? Agora, por exemplo, os núcleos nós bolamos o seguinte. Vão ser quatro dias de atividades, de segunda a quinta. E na sexta vai ter torneio para a gurizada direto. Como a gente fez no Dia da Criança. Eu sei que a gurizada gosta, né? Então, sexta, feira, dia de torneio. Então, a gente vai fazer isso também lá. Vai ser legal. Claudinho, me fala um pouco dos 50 aí, o campeonato de 50. De 50, a gente está jogando essa parceria pela BB. A gente reuniu os amigos de muitos filmes que estão participando, Claudinho. Era o Milan, o Zodíaco, o Real Nortense, que são nossos amigos lá da Santa Maria do Norte. O Clube Cidade Nova. E a BB, são cinco clubes. E nós, na última segunda, nós ganhamos o Real Nortense e classificamos para a final. E na sexta tem outra semifinal, entre Milan e Zodíaco. Quem ganhar passa para a final na segunda-feira. Tem duas semifinais, então. Já teve uma que foi a nossa, que nós ganhamos. Já teve uma. E a outra agora, na sexta-feira, Milan e Zodíaco. Quem ganhar joga a final conosco na segunda-feira, às 20h35. Quem são os conhecidos lá na BB? A BB, os goleiros Pirulito e Denilson. Aí tem lá atrás o Neivaldo, o Claudinei, o Rubinho. O Carco e o Eca. Os Alas, o Carco e o Eca, o Ronaldinho. O Márcio, o Pivô, eu e o Muna. Então, é uma galera assim, que se conhece há bastante tempo. O Albinho também. O Albinho jogou uma vez só. Ele deve vir agora para o final. O Albinho também está conosco jogando. O Albinho não para muito aí. É, porque às vezes está sempre Porto Alegre segunda. E joga às vezes, a maioria das vezes, na segunda-feira. Mas é um grupo que a gente vive junto, né, cara? Então, a gente se conhece há bastante tempo. Então, é legal isso aí. E desses outros times aí, quais são os que estão... Que têm mais qualidade assim, Claudinho? O Milan. O Milan cresceu muito na sua parte da final. O Milan e o Pedrinho que estão aqui. O Pedrinho está fazendo um trabalho legal. O time do Paulo Munhoz. Gosta, né? Do Edinho, né? Agora, eles trouxeram o Luiz também, que jogou comigo. O Zodico também. O Zodico agora perdeu o Nando, o Juruna, né? Que dá muita qualidade. Aí você complica, né? Joga muito o Nando. Os caras jogam mais jogam futsal que eu vi jogar. Então, mas o mais importante é que saiu esse campeonato de 50, né? Claro. Olha, e... Não sei, não. Se o Jurandinho vai fazer o de 50 lá no Cassinal. Que legal. De 50. Manu, beijo pra ti. Beijo. Sucesso. Obrigado. Parabéns por esse início de caminhada aí. Coisa mais querida, Manu. Claudinho, sempre um prazer te receber. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Antoninho. Obrigado pelo espaço. Estamos torcendo sempre por vocês aí, que estão sempre divulgando o nosso trabalho. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais o carinho. Dizendo que vem aí pela FURG FM Voz Brasil. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. 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 Obrigado.